Música 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 Vai contar a causa hoje, Chico? Música 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 Cruz credo Santíssima Trindade Que trem que é esse? Música Música Parece uma noite que a Andresa sumiu, né meu? Tchau Música 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 Pode dar bem na Alcotinha que a Senhora vê? Formiga, zé! Formiga, zé! Parece que tem a sonda, Alcotinha Parece gente em posição Música Música Um talvez em tiradentes.